No mercado de painéis de LED, existem diversas formas de se conectar ao seu equipamento. Vamos discorrer agora sobre qual tipo de conexão se adequa melhor à sua necessidade. Olá, meu nome é Gerson Lima e eu faço parte da equipe técnica de suporte do site Mundo de LED. No mercado de painéis de LED, são três as principais tecnologias disponíveis para se conectar ao seu equipamento, sendo elas USB, RJ45 e Wi-Fi. Modelos USB. Nos modelos USB, você vai encontrar este conector, onde com o pendrive, você poderá atualizar a programação do seu equipamento. Modelos RJ45. Nos modelos RJ45, você vai encontrar este conector. Basta conectar um cabo de rede para realizar a transferência de dados para o seu equipamento. Modelos Wi-Fi. Neste caso, o próprio equipamento irá emitir um sinal que permitirá conectar um computador ou um smartphone para a transferência de dados. Restou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. E se este vídeo foi útil, compartilhe nas suas redes sociais. E nos siga no Instagram, Facebook e Youtube. Até a próxima! Tchau! Tchau!